Samuel Aragão, Tio Chico, fico refletindo sobre essa dificuldade imensa da Honda de pôr recursos simples como ABS, LED, marcador de marchas, coisas simples, itens de segurança, acredito que não seria custo alto. É sim, Samuel, a Honda vende mais de um milhão de motos por ano, se você pegar 10 centavos, 20 centavos, 1 real que custe uma peça dessa, você multiplica por um milhão, faz diferença, faz diferença, tá bom? Então pra Honda, se ela puder manter do jeito que tá, vendendo pras pessoas do jeito que tá e cobrando do jeito que tá, se ela faz isso há anos, há décadas, por que que ela vai mudar? Quem é que faz a Honda mudar? É o consumidor. A partir do momento que o consumidor deixar de consumir esse produto inferior, que não entrega o que a gente tá vendo as outras entregarem, e o consumidor, esse é que tem o poder de decisão, o poder de modificar o cenário e a postura de uma marca. Se o consumidor, ele tem um senso crítico de não se submeter a comprar um produto que é inferior, por que que ela vai mudar? Ela não vai deixar de lucrar o que ela tá lucrando. A Honda, ela não é instituição de caridade, ela precisa performar. A Honda Brasil, ela tá numa situação muito complicada há alguns anos. Eu vou explicar aqui rápido. A Honda Índia, ela foi, primeiramente a Honda do Brasil, ela veio, a Honda ela veio pra cá pro Brasil, nos anos 70, já tem praticamente 50 anos, quase 50, no Brasil. E a Honda se estabeleceu aqui e botou muito dinheiro. Da mesma forma que vocês estão vendo a Bajad, a Honda botou muito dinheiro, gente, não foi pouco dinheiro não, tá? Muito dinheiro proporcionalmente ao período dos anos 70. E lembrem-se que nos anos 70, eu já contei essa história, existia, nós tivemos um problema, o mundo teve um problema do petróleo, teve uma crise do petróleo. E uma crise, inclusive, econômica nos Estados Unidos, no início dos anos 70. E os japoneses, eles tiveram um avanço global, eles avançaram globalmente com sua indústria automotiva. Eu já contei essa história aqui, o poder japonês e a sua ascensão. E também, agora, é um momento que eu enxergo que as indústrias japonesas estão em declínio, eu vejo isso. E os chineses em ascensão, pelos mesmos motivos que os japoneses ascenderam lá nos anos 70. Eu explico de uma forma bem resumida nesse vídeo, assistam, tá aqui, inclusive, no canal. E o Japão, a Honda Japão colocou muito dinheiro aqui e o mérito é dela. E ela colhe esses frutos hoje. A Honda, ela é gigante, gigante. É uma empresa bem organizada, é uma empresa bem estabelecida. Ela é gigantesca, tá? Quando se fala em número de funcionários, a fábrica, ela fabrica peças de motos aqui. Ela não somente monta, ela fabrica. E ela vende mais de um milhão de motos. Gente, um milhão de motos. É moto para o baralho. Talvez vocês não entendam assim, eu falando um milhão. Ah, um milhão. Não, gente. Um milhão é muita moto. Comparada à segunda posição que vendeu... Vamos lá, para vocês entenderem. Eu gosto sempre... Vamos trazer os números de novo. Vamos trazer os números para vocês entenderem a grandiosidade da Honda quando se fala em mercado brasileiro. A Honda, ela emplacou. O que é emplacar? É você registrar, botar a placa, registrar lá no Detran. Uma coisa é emplacar, outra coisa é vender. Talvez a Honda, ela venda até mais do que emplaque. A Shinerei é uma das marcas que mais vende do que emplaca. Ela vende muito mais do que emplaca. Então, emplacar é quando a moto é registrada. Então, pensem que às vezes essas montadoras, elas vendem muito mais do que emplacam. Então, só a Honda, ela vendeu, no ano passado, um milhão cento e quarenta e seis mil cento e oitenta e nove motocicletas. Eu falei que eram setenta e quatro por cento, não me enganei. Setenta e dois vírgula quarenta e sete. Teve uma outra resenha que eu falei, setenta e quatro, não me enganei. Setenta e dois vírgula quarenta e sete por cento. A Yamaha, olha a diferença. Honda, um milhão cento e quarenta e seis. A Yamaha, segunda colocada, ela vendeu duzentas e oitenta e quatro mil duzentas e dezessete motos. Olha a distância. A terceira colocada, a Shinerai, vendeu, não é vendeu, emplacou. Emplacou trinta e uma mil quatrocentos e quarenta e oito. A Yamaha tem dezessete vírgula noventa e sete por cento e a Shinerai, dois por cento. Vocês entendem o abismo que tem entre a segunda e a terceira colocada e a Honda? Então, a situação é muito, muito, muito distante. A Honda, ela tem esse poder, esse avanço. Tem mais de mil e duzentos concessionários no Brasil. Alcança os rincões. Cidades que nenhuma dessas montadoras se interessou em se instalar. A Honda, ela se instalou no decorrer das décadas. A Honda, ela foi a única montadora que teve interesse de avançar pelo interior do Brasil. Isso é a estratégia que foi implementada no decorrer das décadas. Se teve apoio do governo militar nos anos setenta e nos anos oitenta, não interessa, eles invadiram o Brasil e avançaram o Brasil e está aí. E hoje os tempos mudaram. Hoje a economia está diferente, completamente diferente. Investir no Brasil está muito mais complicado. Antes você tinha alguns benefícios. Hoje você não tem tantos benefícios para investir no Brasil. Afasta mais do que agrega. Então, a Honda, ela não tem o mesmo poder de fogo. Os japoneses, a indústria japonesa, ela não tem o mesmo poder de fogo de cinquenta anos atrás, quando eles estavam em ascensão. Qual é a indústria hoje que está em ascensão? A indústria chinesa. A China está tendo alguns problemas econômicos, está tendo uma desaceleração, mas ainda assim a indústria chinesa é gigantesca e está em ascensão quando se fala globalmente. O avanço global da indústria chinesa. Vídeo, os carros elétricos, os veículos elétricos. E aí vamos falar, por que a Honda não implementa? A Honda Brasil, não estou falando Honda Global não, Honda Brasil. Por que ela não implementa? Por que ela vai fazer isso? Se ela já está vendendo um milhão, cento e quarenta e seis motos, blá, blá, blá. Por que? Por que ela vai aumentar o seu custo? Uma pecinha dessa, dez centavos, você multiplica por um milhão. Faz a conta, pega aí a calculadora. Pega dez centavos e multiplica por um milhão. Dez centavos pode ser uma pecinha dessa que vai entrar na moto. Mas a gente sabe que nunca um conjunto de peças dessas vai custar dez centavos. Vai custar um real, cinco, dez. Dez reais. Multiplica por um milhão, cento e quarenta e seis mil, blá, blá, blá. Faz esse cálculo. E aí você faz... E aí o cálculo não é só multiplicar por um milhão. Tem imposto. Tem outras coisas envolvidas. O custo Brasil, que é o que se chama de custo Brasil. É um imposto. Ele incide nessa pecinha de dez centavos. Então quando você faz uma mudança dessa, você impacta um custo operacional de milhões de reais. E é isso que eu tento explicar aqui pra vocês diariamente. De uma forma fácil, pra todo mundo entender. Não é defendendo a marca. Alguns vão dizer, o cara tá defendendo a marca. Não é, pô. É um fato. Tem gente que leva pro time de futebol, né? Como se tivesse ronda e amarra. O cara é rondeiro, o cara tá sendo pago. Eu tô tentando trazer a realidade. A vida real. O fato. Não tem amor. Não tem paixão. A verdade é essa. Então a montadora, enquanto ela entende que o brasileiro é burro. E ele compra. E ele não se queixa. E ele continua pagando uma moto que não tem ABS. Não tem marcador de marcha. Porque ele diz que ele é soda. Ele não precisa. Isso é coisa de Nutella. ABS, pra quê? Melhor frear o tambor. Se eu moro na roça, melhor ainda frear o tambor. Eu desativo aí qualquer coisa e deixo frear o tambor. Pra quê que eu vou botar LED? Pra quê? A LED é coisa que só vai deixar a moto mais cara. Pra quê? LED são os meus olhos. Eu tenho olhos de lince. Então o brasileiro é assim. Eu já trouxe o exemplo do Kornowagen. Que vocês me lembraram o termo. O que que era Kornowagen? Era um Volkswagen que a Volkswagen tentou trazer aqui com teto solar. O brasileiro é tão estúpido, tão preconceituoso, que ele não queria comprar carro com teto solar porque era carro de corno. Ia na boca pequena lá. O brasileiro. Não tô falando que era um povo do sul, do sudeste, do nordeste. Era brasileiro. Todo mundo. Nos anos 70. Ninguém comprava carro de teto solar, pô. Porque era carro de corno. Aí passava o Kornowagen. É o corno aí pra poder deixar o chifre entrar. Enquanto europeus curtiam carros conversíveis, carros com teto solar, europeus curtiam. O trouxa brasileiro, ele sempre, sempre foi um jacu. Um preconceituoso. Deserda. As montadoras assimilaram isso, dizendo que é um povo ignorante. É um povo de baixa escolaridade. Um povo burro pra caramba. Vamos enfiar a faca nesses trouxas. O japonês entendeu isso. O japonês doutrinou a nossa indústria automotiva e nós servimos eles como meros escravos. Consumidores. Eles entenderam isso. Eles estão certos? Não. Mas faz parte do jogo? Eu vejo gente dizendo, tá certo, tem que meter a faca mesmo. Eu acho que não. Não tem que meter a faca não. Tá errado. Mas quem é que aceita isso? É o povo brasileiro. Freio ao tambor na roda traseira. Você vai pagar um carro de 150 mil reais, tá lá o freio ao tambor na roda traseira. Não tem freio ao disco. Então lá atrás, nos anos 70, também as pessoas não compravam. Vocês trouxeram esse termo também. Não compravam carro quatro portas. Sabia disso? Que ninguém comprava carro quatro portas nos anos 70, 80? Porque era carro de taxista. Olha que loucura. E o carro tinha baixa revenda, valor de revenda, porque era carro de taxista. Olha a loucura do brasileiro. Enquanto lá fora, você já tinha desde os anos 50 carros de quatro portas, anos 40. Você já tinha carro de quatro portas nos anos 40. Imagina, o brasileiro não comprava carro de quatro portas, porque era carro de taxista, porque era menos valorizado. Então assim, é vergonhoso morar nesse país. E a gente não mudou. Então, por que a Honda continua fazendo isso? Porque ela sabe que o brasileiro, se você botar o LED, ele vai dizer, Ah, é muito caro. Muito caro. Aí, encareceu. Se botar um mostrador de marcha, ele não, vai ficar mais caro. Se botar um ABS, ele pra quê? Botou esse negócio, vai deixar mais caro, rapaz? ABS é minha mente, meu pé, minha mão. Que nada. Conversa com um trouxa desse. Quanto mais jacu, mais ele é assim. Não interessa se ele é pobre ou rico. Às vezes tem um cara que tem muito dinheiro e ele é muito assim. Ele é muito cabeça de fufu. E às vezes tem gente que tem dinheiro. Mas é trouxa. Isso independe da classe social. Então a Honda, sabendo disso, unindo essa questão financeira, custo de produção. Ela sabe que se eu botar um centavo, dez centavos, se eu botar cada parafernália dessa, vai aumentar o custo operacional. O que é custo operacional? É o custo para fabricar, transportar, para pagar as pessoas que trabalham. Tudo, tudo que se contabiliza para manter uma fábrica, uma indústria e uma empresa chama-se custo operacional, sendo bem resumido. Isso aumenta. Então por que nós vamos fazer isso se o brasileiro é facilmente induzido a comprar essa bosta que a gente vende há cinquenta anos? E eles gostam porque Honda é Honda. Já temos uma marca tradicional, vendemos mais de um milhão de motos. Por que a gente vai aumentar o custo operacional para agradar o povo se as pessoas continuam comprando e pagando caro por isso? A gente tem uma marca forte. Então dane-se. Até onde der, a gente vai botar e vai vender. Gente, não se enganem. Esse é o pensamento. Este é o pensamento. Quando é que isso muda, tio Chico? Ah, é outra coisa. A Honda Brasil, eu falei da Honda Índia, mas eu volto. A Honda Brasil, ela está numa situação muito complicada. Que a Honda Índia, ela veio e se tornou, ela foi implantada lá na Índia, que é um mercado gigante. A Honda e a Hero, elas se separaram. Eu não me recordo agora quando foi, mas provavelmente foi no início dos anos 2000. Não me lembro o ano, tá? Mas antes de 2010. Na primeira década de 2000, a Hero era a Honda na Índia. A Índia sempre foi um mercado extremamente interessante pra Honda e um mercado consumidor ávido de motos. Hoje é um dos maiores mercados de motos do planeta, junto com a China. A Hero, ela se separou da Honda. A Hero era a Honda, ou seja, era uma joint venture da Honda com uma empresa indiana. O que que aconteceu? Eles se separaram no início dos anos 2000. A Honda virou Honda, a Hero virou Hero. A Hero hoje é a maior vendedora de motos da Índia. A Honda está em segunda posição. A Hero, ela tem menos de 30% de mercado. Só pra você ver como o mercado indiano é pancada, né? Um dando pancada no outro, é competitivo. A Hero, que é a maior de todas, só tem menos de 30%. Tem 27% hoje. A Honda está abaixo dos 27%, abaixo da Hero. A Honda no Brasil tem 72%. A Hero nem existe no Brasil. Pra vocês verem. O que que aconteceu com a Honda? Da Honda, pra não perder mais ainda mercado, ela implantou uma fábrica na Índia. E, até então, até o início dos anos 2000, a maior fábrica da Honda fora do Japão era no Brasil. Honda Brasil, a maior fábrica de motos fora do Japão. O que que aconteceu? Essa fábrica que foi implantada na Índia, ela cresceu, 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 cresceu. O mercado da Índia cresceu, cresceu. Junto com a população, hoje a Índia tem uma população de mais de um bilhão de habitantes. É um mercado absurdamente interessante pra Honda. O que que aconteceu? A tal maior fábrica deixou de ser a fábrica do Brasil pra ser a fábrica da Honda, na Índia. Então, hoje a fábrica, a maior fábrica em volume de produção da Honda. Fora do Japão, não é mais a brasileira. É a indiana. O que que isso aconteceu, Tio Chico? O que que acontece, Tio Chico? A Honda Brasil, ela sofre pressões constantes pra performar, 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 performar. Ela tem que performar. E o que que é performar? É entregar um produto melhor pra gente? Não. É mandar mais dinheiro pro Japão. Quanto mais dinheiro eles mandarem pro Japão e se manterem na margem de ok pra mandar a burra de dinheiro lá pro Japão. O que que é burra de dinheiro? É o saco de dinheiro. É uma força de expressão, tá? É bem antigo, inclusive. Então, mandar o saco de dinheiro lá pro Japão, todo ano, no mês de março, fecha, março, abril, fecha o ano fiscal japonês. A Honda Brasil, no início do ano, todo mundo lá na Honda Brasil fica doidão porque tem que fechar o balanço e tal, mandar todos os... Porque fecha o ano fiscal. E eles tem que mandar o quê? Tudo tem que tá bonitinho, performando. Bonito. Se eles aumentarem, botar... Não, vamos fazer, vamos agradar o público brasileiro. A gente ronda do Brasil, a gente é muito legal. Vamos agradar o povo brasileiro e vamos colocar marcador de marcha, ABS na CG, vamos colocar LED, vamos fazer bonito, pô. O povo brasileiro merece, a gente gosta tanto deles. Aí, o que que acontece? Vai querer agradar o povo brasileiro, mas vai se ferrar lá na hora de prestar contas pro japonês. Que o japonês vai dizer, rapaz, eu tô me lixando pro povo brasileiro. Eu quero dinheiro, cadê? Eu quero dinheiro, a gente tem que manter a empresa. Isso aqui não é instituição de caridade pro brasileiro, não. Dane-se, eu quero dinheiro. A Honda Brasil tem que fazer isso, pô. Mas a partir do momento que a Honda Brasil perde mercado, que o brasileiro acordou, começou a consumir outros produtos, perdeu mercado. Aí, a Honda Brasil fala assim, ô, ô, japonês, lá do Japão. O japonês é o seguinte, ó. Danou-se, velho. A gente fechou aí, ano passado, com 72%, esse ano fechamos com 70%. Cara, perdemos 2% de mercado. Não tô dizendo que isso vai acontecer, não. Mas vamos criar uma situação hipotética. Aí, em 2024, fecha o ano. Honda perdeu 70%, foi pra 70%, perdeu 2% de mercado. Rapaz, isso é muita coisa. Aí, eles vão lá, mês de março, vão falar pro japonês. Japonês, olha o seguinte, perdemos 2% de mercado. Acendeu a luz amarela do japonês. Opa, 2%? O que é isso? Como assim? Aí, japonês, continua essa bosta. Vai lá. Aí, 2025, continua fazendo a mesma coisa. Cores cabrocaricas, sem ABS, freio a tambor, blá, blá, blá. Pronto. Chega no final de 2025, aí o cara da Honda Brasil fala, ô, japonês. Ó, de novo, hein. Caímos de 70% pra 68%. Aí, o japonês, opa. Zorra. Vai, pega uma moto dessa aí, bota ABS. Bota um, bota qualquer coisa melhor aí, vai. Aí, eles vão fazer alguma coisa assim. CG Connect. Presta atenção, eles vão fazer isso, tá? CG Connect. Não vão botar ABS, porque ABS é caro. O que que eles vão botar? Eles vão botar um dispositivo zerda, tipo bosta, que não serve pra nada. Bluetooth. Aí, você vai conectar, vai baixar o aplicativo da Honda. E vai ver qual é a hora de trocar o óleo da sua CG. Aí, você vai falar isso pro motoboy, que tá lá acostumado a trocar o óleo de 1000 e 1000. Ele tá nem aí, pô. Tá nem aí. Ele vai lá, dane-se. Mas aí, a Honda vai dizer. Agora, temos a CG Connect, com dispositivo Bluetooth, pra você ver todos os... Tudo que tem dentro da moto. Não serve pra nada. Não serve pra bosta nenhuma. E tudo que eles puderem ver, que é o mínimo de gasto possível, ou vão botar o marcador de marcha. Dizem, agora a CG tem o marcador de marcha. Mas não vão botar ABS. Aí, eles vão testando, testando. Melhorou? Aí, chega 2026. Final de 2026. Ô, Japão. Japonês. Presta atenção. Perdemos mais 2%. Aí, o Japão. Ih, bota ABS nessa bosta. Só assim, só assim, quando há uma consciência de consumo do brasileiro, de cada um de vocês. Chico, você está dizendo, então, que a Honda acabou pra Honda. Não, trouxa. Eu tô dizendo que, se você tiver um senso crítico de não pagar caro pra uma moto que não vale, que é o que a Honda faz isso hoje. A moto da Honda é boa? Sim, tem motos boas. Mas não valem o que são cobradas. É só isso que eu estou dizendo. Se não entendeu, volta. Que você vai entender. Assiste 10 vezes. A moto é boa. Dependendo da moto, sim, é boa. Mas ela não vale esse preço. E a Honda, ela continua se mantendo porque você se submete a pagar. A partir do brasileiro chegar assim. E vai chegar um momento que vai ficar inviável comprar uma moto da Honda. Porque não vai ter como o brasileiro alcançar. Mesmo que ele seja enganado pelo consórcio, porque o consórcio nada mais é do que enganação. Ele vai dizer, eu não tenho como pagar essa prestação. Está inviável. Perdi meu emprego, então meu salário não dá mais para pagar o consórcio. A Honda vai se tocar e vai dizer, putz, estamos botando uma trozoba muito maior do que o brasileiro aguenta. Ele já está sendo entrozobado. Mas agora a trozoba ficou muito grande, galera. Vamos baixar o preço aí. Porque vai ficar inviável. Hoje uma brosta, 24, 25 mil reais, galera. CG, Titan, 25 mil reais em algumas regiões. Gente, 25 mil reais. 25 mil reais você pega uma moto de 650 cilindradas da Royal usada. Eu vendi a minha por 25 mil reais. Uma Interceptor. 2021. 47 cavalos. A moto é ruim? Não é não. A moto não é para trabalho? Não é mesmo. Mas é uma moto muito melhor. 25 mil reais. Você compra outras motos usadas por 25 mil reais. Você compra uma moto zero quilômetro melhor. Você compra uma Dominar 400. Eu sei que vocês vão sempre botar esse exemplo. 40 cavalos. Zero quilômetro. 25 mil e 500 reais. Pronto. Acabou a história. É isso aí, pessoal. Mas o que faz a mudança do cenário de um mercado? É quando o brasileiro, ele, cada um, cada um, ele toma para si e fala assim, eu não vou mais pagar por isso. Não vale, pô. Não tem ABS. Não tem marcador de marcha. Não tem LED. Não tem conforto. Então, não tem um acabamento bom. A moto não tem durabilidade. Eu estou falando geral, tá? Estou dizendo que é uma moto específica da Honda. Estou falando geral. E o preço é caríssimo. Não vale. A Honda, ela não é campeã de vendas de motos de maior cilindrada. A Honda não é líder de vendas quando se fala em Big Trail. A Honda não é líder de vendas quando se fala em motos de alta performance. Ela não é. Por quê? Porque ela não entrega pelo preço que ela cobra. Nesse ponto, o brasileiro que tem maior condição financeira e um poder de decisão maior, ele não vai para a Honda. Ele não vai. A não ser que ele esteja em uma cidade que não tenha acesso, que eu sei que tem muitos brasileiros que não têm acesso a outras marcas, por culpa das outras marcas, não por culpa dele, mas por culpa das outras marcas. Dele que eu digo, do brasileiro que compra. Tem muitos brasileiros que moram no norte do país que tem que comprar uma Ficatuin. Por quê? Porque não tem Triumph, não tem BMW. Vários já vieram aqui no canal. Eles não têm culpa. Eles só têm a Honda. Mas onde tem um brasileiro com grana para comprar uma moto de maior potência ou maior valor agregado, ele não vai na Honda. Eu garanto a vocês, gente. Vejam os números. BMW, Triumph. Vendem muito mais motos assim do que Honda. Porque o brasileiro desse poder aquisitivo... Tio Chico, você está sendo elitista. Não. Eu estou dando a real. Aqui eu não fico querendo ser politicamente correto. Eu preciso dar a real para vocês, pô. É a verdade. Dados, informações. Eu não estou trazendo aqui, mas vai lá. Fena Bravi. Vai lá. Baixa. Procura Fena Bravi 2023 ou 2024. Você vai ver tudo. Vai lá. Você vai ver que a Honda não vende o mesmo volume. Ela não consegue. Porque o brasileiro que tem esse senso crítico e que tem o maior poder de consumo e de barganha, que infelizmente é a minoria esmagadora dos brasileiros, ele não vai. Porque ele sabe. A Honda não entrega, velho. A Honda não entrega. Ela está cobrando muito caro e não entrega. Quando eu tenho a possibilidade de comprar outras marcas, eu escolho outras marcas. Eu escolho BMW, Triumph, Bajad. Agora, quando só tem Honda no interiorzão lá, no rincão, aí ele vai na Honda. E aí, o que as outras montadoras têm que fazer? Tem que avançar. Tem que avançar. Então, não adianta também eu falar tudo isso. Dizer, ó, só vai mudar se você fizer a sua parte. Mas também não adianta se as outras marcas não fizerem a parte delas. Avançar para o interior do Brasil. Avançar ou através de pontos de venda, pontos de venda, assistência técnica, pontos de assistência técnica. O que muitos de vocês falam, que eu falo há anos aqui. Há anos que eu falo. Que Bajad avance com oficinas credenciadas. Que outras marcas avancem com oficinas credenciadas. Para a gente poder ver a Honda perdendo mais o mercado. E que o brasileiro, ele tenha a oportunidade de acessar motos muito melhores. Muito mais baratas do que uma Honda. Porque não tem moto barata no Brasil. Mas mais baratas referente a Honda. E que mude esse pensamento. Então, só vai mudar quando a Honda, ela realmente sentir no bolso. Porque ela já está sentindo a pressão da Honda Índia. Que performa melhor do que ela. E o Japão, ele fica em cima da Honda Brasil. Cada funcionário da Honda Brasil. Eu garanto isso a vocês, tá? Eu estou garantindo. Cada funcionário da Honda Brasil. Não estou dizendo o chão de fábrica. Mas a galera que está lá no administrativo. A galera que sabe dos balanços e tudo mais. O Fufu fica no ponto todo ano. Eu garanto a vocês. Eu sei disso. Eu não posso falar muita coisa. Não posso. Porque eu tenho que mostrar. E eu não posso mostrar essas coisas. Mas cada funcionário que está lá no administrativo da Honda em São Paulo. Aqueles prédios garbosos. O Fufu todo ano fica assim. Não passa o Wi-Fi. Por quê? Porque cada vez mais o Japão vai apertando a mente daqui da Honda Brasil. Apertando a mente. Apertando a mente. Apertando. Bora. Eu quero dinheiro. 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 Performa. 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 E eles ficam com medo. Porque Bajaj está vindo aí. Já veio. Tem indianos que estão vindo para cá. Os caras sabem que vão perder. E aí como é que fica o Japão? O Japão diz. Eu quero dinheiro. Porra. Eu quero dinheiro. E a Honda Índia mandando bem. O que pode acontecer, tio Chico? Você está dizendo que a Honda vai sair do Brasil? Não, Zé. Não estou falando isso. Mas pode ser que tenhamos aí uma parceria. Se vocês ouvirem nos próximos anos. Vai ser agora, tio Chico? Não, Zé. 10 anos. 15 anos. Talvez 10 anos. Vocês podem ver assim. Mais uma parceria da Honda Índia com a Honda Brasil. Aí, amiguinho, danou-se. Quando vocês ouviram assim. Vocês já ouviram na CB300F? Não ouviram? A moto em parceria com a Honda Índia. Que está sendo vendida para lá. Eles já começaram a exportar a XRE. Que não pegou muito bem. Caiu no gosto do indiano. Mas depois, quando vocês ouviram assim. Honda Índia com parceria com a Honda Brasil. Danou-se. Cada vez mais a Honda Brasil. Se isso acontecer mesmo. De fato, assim, registrado e anunciado pela Honda Brasil. É porque a Honda Índia está, ó. Englobando. A Honda Brasil vai ser mais uma parceira da Honda Índia. Que vai receber motos indianas. A gente vai ficar recebendo moto indiana. Fabrica lá. Fabrica. E monta no Brasil. Fabrica lá. Monta no Brasil. O que é que acontece? Liberam a galera. Diminui a quantidade de funcionários. Demite gente. Vai deixar de fabricar algumas coisas pra trazer moto da Índia. Que é mais barato. Pensem nisso. Tá? E tenham consciência. Exijam qualidade e um preço adequado à moto que você está pagando. Por isso que Honda não é Honda. Sou o destrutor dos sonhos. Inconveniente escondido. Você não gosta de ouvir isso. Busca outro lugar. Mas sempre está aqui. Quando pergunta não sabe. A verdade vai chocar. Fica comigo. A granada nos seus sonhos. Prestou atenção. O pino vai soltar. Destruidor de sonhos. Desculpa por destruir sua ilusão. A verdade que destrói seu coração. Mas que te faz acordar. Privilégio da notícia. Podia ter aqui, mas não tem. Prometo a uma noite e vai lançar. Aquela nota do Paquistão. Vai chegar. O ator feita dos micos do Imbalaya. Você vai esperar. Chega. Sortei. Destruir cor de sonhos. Desculpe, sentirei a sua ilusão. A verdade que destrói seu coração. Mas que te faz acordar. Você tenta fugir de mim. Mas eu sempre estou lá. O inconveniente não sou seu amigo. Você pode não gostar de mim. Mas você está sempre aqui. Comigo. Destruidor de sonhos. Desculpa por destruir sua ilusão. A verdade que destrói seu coração. Mas que te faz acordar. Privilégio da notícia. Podia ter aqui, mas não tem. Prometo a uma noite e vai lançar. Aquela nota do Paquistão. Vai chegar. O ator feita dos micos do Imbalaya. Você vai esperar. Chega. Ah, surtei! Você tenta fugir de mim. Mas eu sempre estou lá. O inconveniente não sou seu amigo. Você pode não gostar de mim. Mas você está sempre aqui. Comigo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.